Ter militares vazando em informações sensíveis sobre as viagens do presidente para opositores políticos já é complicado, né? Pra dizer o mínimo, complicado, acho que até é um eufemismo. Ter esses mesmos militares participando da comitiva do presidente, então? Eles trabalhavam no momento do envio desses e-mails, não necessariamente ainda trabalham. Porque o Jesse não quis explicar pra gente o que se tratava isso. Essa história, eu acho que repercutiu bastante, né? Todo mundo ficou sabendo, mas só pra gente relembrar, vamos ouvir aqui o Guilherme Amado lá no ICL. Encontrou uma série de e-mails enviados pelo GSI atual do Lula, enviados por três militares do GSI. Marcio Alex da Silva, que é um militar do Exército, Dione Jefferson Freire, que é da Marinha, e Rogério Dias Souza, que também é da Marinha. Os três trabalham atualmente no GSI do Lula e trabalhavam no GSI do Bolsonaro. Fazendo uma apoderação aqui, uma pontuação, eles trabalhavam no momento do envio desses e-mails, não necessariamente ainda trabalham. Porque o GSI não quis explicar pra gente o que se tratava isso. O Cid recebeu informações sobre detalhes de segurança, esquema de segurança, das viagens do Lula a Pequim e Xangai esse ano, a Foz do Guaçu, a Boa Vista, um retorno dele da viagem da China à Brasília. Tudo isso passado por um e-mail do ajudante de ordens do Bolsonaro. Qual é o sentido disso? Então aí, o GSI passando informações super sensíveis que podem colocar em risco a segurança do presidente pra gente muito próxima ao Bolsonaro, né? Agora, o que a gente vai ter de novidade, eu já conversei sobre isso aqui com a Ana no programa de ontem, o que a gente tem de novidade hoje é que a revista Fórum trouxe pra gente que esses militares ali, aqueles três citados pelo Guilherme Amado, eles serviram o Lula, eles fizeram parte da comitiva do Lula em 28 viagens esse ano. E que ainda por cima, né, dá pra adicionar mais uma informação ali, olha na linha fina, que foi gasto aí com esses três, 162 mil reais em diários. Então, até a reportagem comenta, né, que esse é um cargo que é muito visado pelos militares do GSI justamente porque, ah, pode viajar, ir, receber as diárias e tudo mais. E é uma coisa que, como a Fernanda já estava comentando com a gente aqui em outro corte, né, dois desses, esses três militares, eles foram, eles entraram no GSI durante lá, o tempo do general Heleno, durante o governo Bolsonaro, quando o general Heleno era o chefe do GSI, e continuaram com o governo Lula, sendo que dois deles, e daí a reportagem lá atrás, essa informação, dois deles tiveram, foram renovados no cargo, já com, durante o governo Lula. Então, ali, ó, você pega ali o Márcio Alex da Silva, entrou em 2021, o general Heleno, daí já com o GDias lá, 8 de 3 de 2023, foi renovado no cargo. O outro ali, Dionne Jefferson Freire, entrou em dezembro de 2019, o general Heleno, foi renovado no cargo em junho de 2023. Então, é uma coisa que, assim, eu fico realmente me perguntando o que que falta acontecer para olharem melhor para o GSI o que que está acontecendo lá, né? Nossa, e a gente teve 8 de janeiro, né, Sofia? Assim, se não tivesse tido nada, começou o governo, tem não sei o quê, aí, bom, foi pego de surpresa. Gente, é muito grave que a equipe, que teoricamente, está destacada para cuidar da segurança presidencial, é o gabinete de segurança institucional, né, do presidente, passe informações para nada mais, nada menos, que o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, bom, que está com todos os processos, agora, né? Agora. E depois, 8 de janeiro, foi nesse ano, passe detalhes de viagens que são preservadas justamente pela questão da segurança do presidente, simples assim, né, dos detalhes de viagem, de segurança, eles passaram, eles não passaram a viagem da Tatal, passaram o esquema de segurança dessas viagens. Por que o Mauro Cid quer conhecer o esquema de segurança das viagens do Lula? A primeira pergunta. Para o Mauro Cid, olha a gravidade em relação aos planos da extrema-direita no Brasil, mas que botam isso com o Lula, não tenho nenhuma dúvida. E dois, claro, a manutenção do gabinete de segurança institucional, né, que teve todo um debate sobre a necessidade de uma segurança civil para o presidente depois do 8 de janeiro. O Lula fez um gesto para o exército e manteve com a GSI, mesmo tirando o GDias, porque ficou insustentável, né, depois dele ter mentido para o próprio presidente e aparecer ali nos vídeos como, enfim, nem sei, né, ajudando os caras a sair, porque a versão que ele deu era que era para encaminhar para ser preso, mas não tinha ninguém para prender ali. Mas, repara, Sofia, que o debate ainda é mais embaixo, tá bem? Nós fizemos dois debates. Por que a extrema-direita quer saber os planos de segurança do Lula? Por quê? E o Mauro Cid, sim, extrema-direita. Por que o Bolsonaro quer saber? Por que o clã da extrema-direita quer saber? Dois. GSI e segurança institucional ser feito pelo exército, pelo GSI, teve o debate sobre o GSI, e eu quero entrar no terceiro, que é o mais polêmico, ou que eu vejo menos disposição de enfrentar agora, e talvez o mais urgente, que é a bolsonarização de parte do exército, que é o debate sobre, do exército não, das Forças Armadas Brasileiras. Eu digo parte, porque conheço muito, estou junto na luta com os praças, soldados, o quadro especial para garantir direitos, que eles foram penalizados pelo Bolsonaro na reforma da Previdência dos Militares. Os de cima ganharam, os de baixo pagaram, essa reforma da Previdência. E óbvio que eu acho que não deve ser todos, do andar de cima, que necessariamente... Mas assim, tu tem o que aconteceu. O Pazuello, e aí não falo só ele, enquanto ministro da Saúde, que foi responsável por tantos crimes, contra a saúde pública, falo ele indo em ato político, por exemplo, que é vedado pelo exército, a forma como o Heleno, o Braga Neto, e tantos outros, politizaram as Forças Armadas, e durante o governo Bolsonaro, faziam ameaças à sociedade, volta e meia. Eu não me lembro, porque teve umas duas ou três notas, até a gente tem que resgatar, porque é tanta coisa, que a gente acaba esquecendo, mas que foram escandalosas, querendo se miscui na vida política, e tentando ali polarizar. A gente tem esse quadro, que o Heleno montou lá do GSI, tem o papel desse alto comando, lembra do Júlio Arruda, que proibiu o ministro da Justiça, de acabar com o acampamento golpista, no 8 de janeiro, não foi antes, porque antes eles inviabilizaram, apareceu na CPI da Câmara Distrital, que o nosso deputado distrital, excelente, aliás, Fábio Félix nos representa, apareceu lá em depoimentos, dos PMs daqui, quatro vezes que o Exército inviabilizou a debelar, acabar com aquele acampamento golpista, eu questionei o Muxo, e ele me disse que, como a Justiça permitiu, eles também permitiram, mas no dia do 8 de janeiro, no dia, o Júlio Arruda, esse é Arruda, é o sobrenome, que era comandante do Exército, recusa acabar com o acampamento, e aí, bom, depois foi tirado, de fato foi tirado, entrou o novo comandante, mas foi tirado do posto, agora, esses, que fizeram tudo isso, não teve nenhuma, assim, de flertar com a extrema direita, nenhum tipo de responsabilização, mais do que isso, deveria ter sido feito um debate, até mais estrutural, sobre a necessidade de reforma, militar, como foi apresentado por vários especialistas, enfim, depois do 8 de janeiro, a gente até pode fazer um debate mais longo, o que nos custou não ter tido justiça de transição, o Brasil, como país, o único país da América Latina, que não culpou, não responsabilizou, não julgou, não condenou, né, os militares responsáveis por crimes contra a humanidade, durante 21 anos de ditadura civil-militares, esses aí seguiram o Exército, até se aposentar, até, enfim, mas é isso, né, o Pedro Ruas, sempre fala que é, lá no Rio Grande do Sul, dava esse exemplo nas nossas lutas por verdade e justiça, porque tem um comitê lá, que é quase a bolsa torturadora, os caras se aposentavam, ganhando pompudas, aposentadorias e ok, mesmo tendo torturado, mesmo tendo assassinado, mesmo, porque teve vários casos, né, de assassinato pela ditadura civil-militar, e nós não tivemos essa justiça de transição do país, de novo, não vou, né, óbvio que no Bolsonaro não tem justiça de transição, nem no Fernando Henrique, que era de direita, mas lá atrás, nos governos petistas, também não se chegou, teve uma comissão, na verdade, já, com a Dilma mais desgastada, enfim, mas nos anos de boa popularidade, com força social, que poderia ter sido feito um processo, né, maior, de, enfim, de transição mesmo, não se fez, e é isso, aí a gente vai vendo que exército é esse, que forças armadas são essas, enfim, né, que nós temos no Brasil, e claro, esses são debates mais gerais, e eu até quero deixar que esse registro, dessa luta importante que nós temos com os praças, soldados, enfim, que é uma luta necessária, né, porque são trabalhadores e trabalhadoras que, a maioria homens ainda, mas já tem, relativamente, um percentual de mulheres, mas que foram penalizados pela reforma da Previdência do Bolsonaro, né, que tiveram aumento do tempo de serviço, aumento do tempo de contribuição, e não tiveram as, as poupudas gratificações que ganharam os de cima, né, fizeram economia nos de baixo, e é importante mostrar isso, quem fez isso? Bolsonaro, então, nós temos que ir fazendo também a luta sindical, com questões de pessoas que são trabalhadores e trabalhadoras, e ao mesmo tempo ir pensando, do ponto de vista político, essas questões dos danos, né, que o bolsonarismo causou, enfim, como ele está ali, né, nessas instituições. Não só pensar, né, ter efetividade, é inventário, né, pensar em ali. Eu não sei o que vai esperar agora, depois dessa, do GSI, sinceramente. Imagina, é muito grave mesmo, não é, Sofia? Muito, muito. Mandar o esquema de segurança, os caras, a extrema-direita, sabia o esquema de segurança do lucro. Não, e eu fiquei ainda mais chocada quando eu vi essa notícia de hoje, da Fórum, de pensar que além de ter o esquema, mandar o esquema de segurança, ainda estavam lá, estavam presentes lá nessas viagens, né? Exatamente, foram parte da comitiva, porque são parte do GSI, devem ter sido escalados, né, para estar, como tu bem lembraste, a reportagem fala, é um posto bastante cobiçado, assim, por outros integrantes das Forças Armadas, porque tem as gratificações diárias, etc. E eles ficaram lá, e ainda era da turma que estava indicada pelo Helene, que foi mantida pelo GDIs.